Esta é uma pessoa que está muito nervosa com seus hábitos arraigados e está muito abalada emocionalmente. Agora veja o que ela quer. Ela quer que as pessoas a compreendam. Ela quer que as pessoas se dirijam a ela sabendo o que ela precisa. E ela fica muito em conflito porque ninguém a entende. Então, ela esqueça isto e procure entender os outros. Procure servir os outros. Precisa esquecer de si e ir ao encontro do outro. Procurar resolver a coisa junto com o outro. Esquecendo de si.